Bom, e hoje eu quero terminar a tenda com uma música, mas junto com dança Porque ontem foi o Dia Internacional da Dança E a Laura, filha da Vera, do Grupo de Dança e Expressão do Teatro Municipal Pedro Anjo do Caminho Ontem eles fizeram uma live e ela mandou um vídeo a meu pedido Que eu achei lindo, maravilhoso, mas não deu tempo hábito de ontem Então eu vou terminar a semana e vou terminar a tenda Com esse vídeo lindo que a Laura mandou do Grupo de Dança e Expressão da nossa cidade Obrigada Laura e um parabéns para todos os bailarinos da nossa cidade Com muita música e dança, porque a gente precisa disso também, viu? Para respirar a cultura e a arte que vão salvar nossas vidas E nos tirar dessa angústia que a gente se encontra Recomece a amar Quando tudo foi escuro e nada iluminar Quando tudo foi incerto e você só duvidar É hora do recomeço Recomece a acreditar Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar Quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar É hora do recomeço Recomece a caminhar Quando você cair e ninguém lhe amparar Quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar É hora do recomeço Recomece a levantar É preciso um final pra poder recomeçar Como é preciso cair pra poder se levantar Nem sempre engatar a ré significa voltar Remarque aquele encontro Reconquiste o amor Reúna quem lhe quer bem Reconforte o sofredor Reanime quem tá triste E reaprenda na dor Enfim, meu povo Recomece Se refaça Relembre o que foi bom Reconstrua cada sonho Redescubra algum dom Reaprenda quando errar Rebole quando dançar E se um dia E se um dia lá na frente A vida Dê uma ré Recupere sua fé E recomece novamente E recomece novamente Mentir